Olá a todo mundo, eu sou o professor Filipe, e dessa vez eu vou resolver com vocês uma questão de eletromagnetismo que caiu no exame unificado do segundo semestre de 2020. Aproveitando o momento, se você gosta de física, mas não conhece o meu canal no YouTube, o iFísica, te convido a dar uma acessada nele, o link para você encontrar o canal está na descrição. E, bom, lá no canal eu posto vídeos tanto de divulgação científica, quanto alguns vídeos mais técnicos, incluindo um curso completo de mecânica quântica com notação de Dirich. Então, primeira questão, duas partículas de massa iguais M e cargas iguais Q são suspensas por fios de comprimento L a partir do mesmo ponto, permanecendo em equilíbrio de tal forma que os fios formem um ângulo θ. Então, considere a situação em que θ é muito pequeno, qual é a distância entre as cargas. Então, pois bem, vamos começar resolvendo aqui. Primeiro, vamos colocar como é que a questão apontou. Nós temos duas cargas, nós temos duas bolinhas, certo? De massa M e carga Q que estão suspensas por fios. E, consequentemente, como elas têm carga, elas vão sofrer uma força, elas têm carga de mesma natureza, elas vão sofrer uma força de repulsão, certo? Que vai fazer com que abra aqui um ligeiro ângulo, ok? Então, aqui temos as duas esferas, as duas bolinhas, ok? Cada uma delas com massa M e carga Q, ok? E, enfim, elas vão estar nessa situação porque está atuando sobre elas uma força eletrostática, certo? Temos aqui, então, um Fe e temos para cá um Fe. E, como foi dito pela questão, o ângulo formado por cada um dos fios é θ. Então, temos aqui o θ, temos aqui o ângulo θ, ok? E o fio, ele tem tamanho L, ok? Pois bem, para a gente saber, então, ele quer saber a distância entre as duas cargas que é dado por esse cara daqui, né? Então, esse aqui é a nossa distância D, que é a questão que é determinar, certo? E, enfim, exatamente para quando o K, exatamente para o caso em que o θ for muito pequeno. Como é que a gente faz para aplicar isso? Então, primeiro de tudo, se a gente quer descobrir o D, levando em conta que o θ é muito pequeno, obviamente a gente vai ter que usar alguma informação do θ. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente pode constatar é eu sei que, nesse trianglinho daqui formado, eu sei que se esse tamanho todo aqui é D, eu sei que esse cara daqui vai ser D sobre 2, certo? Se esse cara daqui vai ser D sobre 2, eu tenho tanto o cateto oposto quanto a hipotenusa desse triângulo retângulo formado, certo? De forma que eu consigo falar que o seno desse ângulo θ vai ser quanto? Vai ser D sobre 2, certo? Dividido pela hipotenusa, que é o L. Beleza, então esse aqui é o seno do ângulo. Como o ângulo θ foi dito pela questão é muito pequeno, a gente sabe que o seno de θ, no limite de θ muito pequeno, ele é aproximadamente igual a θ, certo? Então, a gente vai utilizar essa aproximação, que é exatamente a aproximação do θ muito pequeno. Pois bem, o que a gente vai fazer agora? Obviamente, a gente tem que usar as forças que estão relacionadas ao problema. Então, é o seguinte, vamos pegar aqui uma dessas bolinhas daqui, certo? Para a gente poder analisar quais são as forças atuando, porque, obviamente, na outra vai ser idêntico. Então, nessa bolinha daqui, a gente tem duas forças, três forças atuando, certo? Que é a força peso, Mg, a força elétrica, que já está representada aqui. E a gente também vai ter a nossa tensão da corda, que ela vai estar exatamente aqui em cima. Deixa eu colocar em outra cor, que ela vai estar exatamente aqui em cima do fio. Por consequência, por construção de trigonometria, a gente sabe que se a gente fizer aqui uma linha vertical, a gente sabe que o ângulo desse vetor é θ, porque esses caras são alternos internos, certo? Então, olha só, esse cara daqui é a tensão. Como a gente está em uma situação de equilíbrio, a gente sabe que a componente horizontal da tensão tem que anular com a componente horizontal para o outro lado, certo? Que é a força elétrica. E a componente vertical tem que anular com o peso. Por consequência, a gente tem, então, que a partir do momento que esse cara daqui... Então, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Deixa eu copiar essa imagem para ter um pouquinho mais de espaço, ok? Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui especificamente o caso, vamos ampliar essa situação, ok? Se a gente for desenhar aqui a bolinha, a gente tem a tensão, certo? Para cá na diagonal. A gente sabe que a componente na vertical da tensão, certo? Essa daqui é a tensão. Essa daqui a gente sabe que vai ter que ser igual a mg, certo? E essa componente daqui, certo? Que, enfim, seria a daqui de baixo. A nossa força aqui teria que ser igual, certo? A componente teria que ser igual à da força elétrica, da eletrostática, exatamente pelo fato de que está em equilíbrio, certo? E a gente tem exatamente que esse cara daqui é o ângulo θ, ok? Transportando esse vetor lá para cima, a gente forma um triângulo, certo? E a gente determinou anteriormente o seno do ângulo, certo? E a gente determinou que o seno de θ é igual a quê? Ele vai ser igual a d sobre 2L. A partir disso, esse cara daqui é aproximadamente igual a θ. Nesse caso daqui, certo? A gente sabe... Espera aí que aqui ficou horrível, né? Nesse caso daqui, a gente sabe afirmar com precisão, sem calcular a tensão, a gente consegue calcular, por exemplo, com mais facilidade, a tangente do ângulo θ. Tangente do ângulo θ vai ser o quê? Vai ser força eletrostática dividido pela força gravitacional. Mas no limite em que o θ é muito pequeno, o tangente de θ também é aproximadamente igual a θ, certo? O que nos leva nessa aproximação a dizer que d dividido por 2L vai ter que ser igual à força eletrostática dividido por massa vezes gravidade, ok? Força eletrostática aqui é a nossa queridíssima 1 sobre 4πy0 q² dividido pela distância entre eles, que é d², e aqui a gente tem o nosso dividido pela força peso, que é mg, certo? O que a gente faz? Reage entre esses caras. A gente chega, então, que d³ vai ser igual a... Esses caras aqui simplificam, aqui fica 2, certo? Vai ficar d³ vai ser igual a q² vezes L dividido por 2πy0mg. Logo, a gente chega aqui na nossa resposta, que o d vai ser igual a q²L dividido por 2πy0mg elevado a 1 terço. Então, essa daqui vai ser a distância que a questão pediu, ok? E que aqui, é claro, é a nossa letra A, que é o quadrado L dividido por 2πy0mg elevado a 1 terço, certo? Então, nossa primeira questão resolvida. Mas, bom, é basicamente isso. Se você gostou da resolução, não deixe de dar o seu gostei e de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações das próximas questões resolvidas aqui, ok? No mais, certo? Não deixe de comentar aqui o que você acha da resolução e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri